Hoje vocês vão ver o hospital mais bonito do país. Bom, se não for, com certeza está entre os mais bonitos. Mas antes de qualquer coisa pessoal, se vocês gostam de vídeos assim, se inscrevam no canal, me ajuda e me motiva a trazer mais vídeos como esse, beleza? Esse complexo aí na frente é uma unidade da rede SARA, de hospitais de reabilitação, que fica aqui no Lago Norte, em Brasília. Como vocês podem ver aí nas imagens, além de uma arquitetura muito bonita, ela fica numa localização privilegiada, uma área nobre aqui de Brasília. Se você conhece algum hospital mais bonito que esse aí, coloque aí nos comentários embaixo para a gente. Quem sabe eu não vá lá fazer um vídeo desse para vocês. Para quem não conhece, essa rede SARA de hospitais de reabilitação começou aqui em Brasília, quando o primeiro centro de reabilitação foi inaugurado junto com a capital federal, no 21 de abril de 1960, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. É uma rede hospitalar pública, por incrível que pareça, com foco na reabilitação de vítimas de politraumatismos e problemas locomotores. hoje já são nove unidades espalhadas pelo Brasil e milhões de atendimentos com métodos de tratamentos reconhecidos nacional e internacionalmente. Bora falar um pouco dessa construção aí? Bom, apesar de muita gente não conhecer aqui em Brasília, eu mesmo só vim conhecer há algum tempo atrás, ela já é uma construção antiga. é um projeto de 1994, do arquiteto João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, teve início das construções em 1999, com o término em 2003, em uma área construída de 24 mil metros quadrados. Essa unidade, ela desenvolve terapias de reabilitação física e psicológica ao ar livre. Outras atividades desenvolvidas no centro também são pesquisas no campo de Neurologia e Residência Médica. Música 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 As peculiaridades desse terreno onde foi construído esse hospital e as águas tranquilas do Lago Paranuá permitem o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, inclusive os esportes náuticos, que contribuem para a recuperação dos internados. No ponto mais baixo, ao lado do lago, foi destinado a implantação de um anfiteatro, tem um ginásio ali também, onde fica a internação e também tem as atividades físicas para a reabilitação dos internados. Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, é isso aí, era mais para vocês poderem conhecer essa bonita construção que tem aqui em Brasília também, esse bonito hospital, ainda mais sendo um hospital público, é uma bela construção. Então, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima!